Então, para continuar, gente, continuar e finalizar, né, na verdade, esses efeitos das ações antrópicas nos ecossistemas aquáticos, agora eu gostaria de dar um foco principalmente nos ecossistemas marinhos, onde a gente tem visto, então, né, muitos problemas associados, não somente à extinção de espécies, mas impactos, né, nessas espécies diretas, como é o caso dos resíduos sólidos, né, associados ao plástico, principalmente, que vão encontrar seu caminho final aí, né, nesses ambientes aquáticos marinhos e a gente sabe, né, como a gente tem conversado nessas últimas aulas, que essas espécies, elas têm um papel essencial, né, no funcionamento desses ecossistemas, tanto terrestres, né, quanto aquáticos. E é claro que a biodiversidade marinha também tem um papel, né, essencial aí no funcionamento desses ecossistemas. Então, a gente sabe que esses organismos marinhos, ó, eles controlam as cadeias alimentares, eles podem funcionar como engenheiros de ecossistemas, o que significa isso? São alguns organismos que modificam condições ambientais, condições físicas mesmo, mesmo através da criação, né, de novos ambientes aí, outras espécies, né, acabam se beneficiando desses ambientes. Tem, é, associados, por exemplo, ao turismo também, né, a pesca, produção de alimentos, né, a própria, que a gente chama de bioinspiração. Então, vários dos problemas, vamos dizer assim, né, que acometem aí a sociedade humana, eles já foram resolvidos pelos animais aí em bilhões de anos de evolução, né, Então, muitas vezes a gente vai achar inspiração, né, nesses animais aí pra resolver problemas nossos, né, associados aí à vida humana, como é o caso do desenvolvimento de várias, né, novas tecnologias. Funciona aí também na mitigação do clima, né, dos impactos do clima, ciclagem de nutrientes. Então, essa biodiversidade marinha tem um papel essencial aí pra que esses ecossistemas aquáticos marinhos funcionem. Mas o que a gente sabe também é que o conhecimento da biodiversidade marinha, ele é incompleto. Uma estimativa bem recente, isso aqui é um livro de 2020, mostrando que provavelmente a gente conhece apenas 11% das espécies do ambiente marinho e principalmente essas espécies associadas às zonas mais altas, né, da água, não às zonas profundas e principalmente as grandes espécies, né, principalmente os vertebrados. As maiores lacunas do nosso conhecimento estariam nos micro-organismos e também nas espécies de invertebrados, especialmente aquelas associadas a ambientes mais profundos, né. Então, a gente não conhece a biodiversidade completa ainda. A gente tá perdendo diversas dessas espécies, né, durante o antropoceno e é claro que a gente vai ter alterações aí nessas funções ecossistêmicas. Então, a biodiversidade marinha, como vocês sabem, também tá ameaçada no antropoceno e as principais causas seriam a destruição de hábitats e a superexploração das espécies, que é o caso da sobrepesca, né, ou da sobrecaça aí de alguns desses animais. E a gente sabe também que essas mudanças climáticas, principalmente nos fatores abióticos, né, temperatura, dióxido de carbono, regime de chuvas, radiação ultravioleta, vai ter impactos tanto no ambiente aquático quanto terrestre e também na interseção, que é o que tá sendo mostrado aqui entre esses dois ambientes. Então, diretamente no ambiente aquático, a gente tem o aumento do estresse salino, aumento das condições de ausência de oxigênio, que é o que a gente chama de hipóxia, acidificação das águas, calcificação, problemas com branqueamento dos corais, mudanças, né, na circulação dessas correntes de água, mudanças associadas aí, por exemplo, né, à produção pesqueira, o degelo, né, dessas calotas polares, e tudo isso vai levar, né, a uma série de problemas aí que a gente vai observar, como mudanças no ciclo do carbono e da água, o processo de eutrofização, como a gente já conversou na última aula, né, mudanças na quantidade de partículas dissolvidas na água, aumento do nível do mar, Então, uma série de fatores aí que a gente sabe, né, que estão associados a essas mudanças climáticas globais e que trazem ameaças aí diretas para essas espécies. Então, esse aqui é um artigo de 2017 também mostrando que à medida que a gente muda o clima, né, tanto o bem-estar humano quanto as funções ecossistêmicas e mesmo o clima futuro, obviamente eles vão, né, ter mudanças aí, são mudanças que muitas vezes estão relacionadas, né, Então, essas alterações que a gente observa na distribuição das espécies vão ter efeitos diretos, né, na saúde aí dos ecossistemas, vão dar feedbacks no próprio clima aí e vão ter efeitos na saúde humana, né, então a gente precisa de estudar isso de forma integrada para conseguir não somente entender, mas também prever, né, algumas ações que podem mitigar ou reduzir alguns desses impactos aí. Então, a gente sabe que nos ecossistemas marinhos, né, dessas espécies que a gente conhece, a gente sabe que existem, né, interações entre essas espécies através disso que a gente chama de redes tróficas ou redes alimentares, mas a gente tem modificado, né, algumas dessas interações, como por exemplo, as mudanças climáticas globais afetam, por exemplo, né, a composição das algas, mudanças no gelo, muitas vezes a caça, né, ou a sobrecaça e as alterações na distribuição dessas espécies vão dar uma bagunçada nessas redes tróficas aqui, de forma que a gente sabe que esses impactos do clima, né, vão trazer impactos diretos nessas interações entre as espécies. Se a gente tira, pessoal, por exemplo, os grandes predadores, como vocês estão vendo aqui, né, tem vários representados, é claro que a gente vai ter mudanças, né, na composição em espécies, na forma como essas espécies se alimentam, como que as populações delas crescem, e aí a gente vai ter uma cascata, né, de interações nesses ambientes, tá, e é isso que a gente tem estudado mais ultimamente para tentar entender como que tirar ou adicionar uma determinada espécie no ecossistema, né, o foco da nossa aula aqui está mais na remoção, né, na retirada dessas espécies via extinção, como que vai trazer alterações. Aqui no Brasil tem algumas, né, tentativas de fazer isso, então eu trouxe só um exemplo aqui de um projeto para avaliar os corais brasileiros no antropoceno, né, chama Simbiose. A ideia é pegar vários conjuntos de dados associados, né, à zona costeira, que é o Oceano Atlântico, fazer síntese desses dados, então tentar entender o que está acontecendo com essas espécies de peixe, essas espécies de corais a nível de comunidade, fazer através de modelagem cenários futuros em termos de aquecimento, né, aquecimento, a mudança na temperatura, redução ou adição de algumas espécies, e o que vai acontecer com esses serviços e com essas funções ecossistêmicas que ocorrem aí nesses ambientes, tá. Então tem vários trabalhos saindo sobre isso, coloquei só uns exemplos aqui, Então esses sítios, né, ou esses locais estão sendo avaliados, alguns têm uma alta riqueza de espécies, espécies com funções diferentes, outros têm uma menor riqueza de espécies, né, outros têm funções, espécies que a gente chama de redundantes, ou seja, diversas espécies que conseguem, né, desempenhar uma mesma função. Então acho que a gente tem avaliado é como, né, que essas alterações ambientais vão trazer mudanças aí para esses ecossistemas, tá, então quem tiver interesse nessa área, né, eu deixo a dica aqui para que vocês deem uma olhada lá nos projetos do Simbiose. E trouxe também um artigo bem recente, tá, gente, é um livro, na verdade, de 2020, esse é um download gratuito, então deixei a referência aqui para vocês, que fez uma grande avaliação global do status da biodiversidade marinha no antropoceno, tá, então é o que tem de mais recente aí em relação a esses impactos, né, no ambiente marinho, tá. O que que esse trabalho mostrou? Que várias causas, né, têm sido avaliadas aí para essa extinção e essas mudanças no ambiente marinho, então algumas dessas causas, ó, mudanças climáticas representadas em vermelho, poluição, presença de espécies invasoras, exploração direta das espécies, destruição e modificação dos hábitats. Isso tá dividido para cada um dos grupos, né, então grupos de peixes, de aves marinhas, mamíferos aquáticos, como é o caso aí dos golfinhos, tartarugas, corais, né, algumas espécies de molusco, outros aqui representados por um caranguejo. Então a gente sabe que dependendo do grupo, a gente vai ter, ó, uma combinação de fatores, se vocês pegarem só os corais, ó, mudança climática, poluição, espécies invasoras, exploração direta e destruição e modificação de hábitats, são responsáveis, né, por diversas espécies estarem ameaçadas de extinção, tá. Então o que esse trabalho fez foi pegar aquelas espécies lá da UCN, que eu já mostrei para vocês, aquela plataforma global para avaliação da conservação da natureza, então algo em torno de 10% das espécies estão vulneráveis, ameaçadas ou criticamente ameaçadas, então pegou, fez esse recorte aqui e aí foi ver nos grupos, né, como é que ele se distribui. Então vocês estão vendo que peixes, aves, tubarões, né, outros cordados, corais aqui, em menor número, os moluscos, né, e outros aí estão todos, né, ameaçados de extinção por conta aí dessas mudanças, né, que a gente observa no ambiente marino, tá. Tem uma distribuição diferente no globo, né, então aqui pegaram os diversos oceanos, ó, se a gente pegar só o Atlântico Sul aqui, a maioria dos problemas associados à extinção de espécies, né, quase metade é por conta da superexploração, o que é que significa isso? Se a gente estiver falando dos peixes é por conta da sobrepesca, né, isso é bastante comum para todos os oceanos, gente, como vocês estão vendo, né, ó, no mar Mediterrâneo aqui a gente tem quase 50% das espécies extintas por conta da superexploração, na Antártica esse número chega a quase 60%, né, e outros governantes aí dessas extinções também, como é o caso da destruição de hábitos de modificação, tá representado aqui em laranja e vocês estão vendo que representa, né, mais do que um terço, às vezes chegando a quase metade aí, né, da responsabilidade por essas extinções, tá. Então a gente sabe que as extinções dos corais, por exemplo, é um problema associado a todos esses ambientes marinhos, essas grandes barreiras de corais, né, estão associadas a uma enorme, a uma gigante biodiversidade, mas é um dos ecossistemas mais ameaçados, principalmente por conta da destruição e modificação do hábitat. Então o que é que é o tal do branqueamento dos corais, né, e o que que está acontecendo? O que a gente sabe é que esse branqueamento dos corais, que são essas mudanças na deposição dos nutrientes em função de mudanças climáticas globais, vai gerar extinções em massa, porque várias espécies, ó, elas estão associadas a esses corais, né, então a gente tem os corais aqui, diversas espécies de peixes, de invertebrados, né, associados a esse ambiente. O que que está acontecendo? As mudanças climáticas, ó, elas aumentam a temperatura do oceano, o que reduz o nível de cálcio disponível. E esse cálcio, pessoal, ele é essencial para que a gente tenha a formação, então, né, correta aí da concha, né, ou do esqueleto externo aí desses organismos, tá? Outro problema é que a gente tem deposição de CO2 atmosférico aqui, que é absorvido, né, através da superfície da água aqui, o que acidifica, né, essa água, como a gente já viu lá no caso da chuva ácida também, né, e essa acidificação da água aprisiona diversos desses nutrientes e impede, então, que esses organismos associados a um ambiente aquático consigam usar esses nutrientes, tá? Então, as mudanças climáticas, ó, elas aumentam a temperatura do oceano, reduz o nível do caos, como eu falei para vocês, essencial para formar as conchas, e o CO2 da atmosfera, ao ser absorvido pela água, né, por esse mar superficial, acidifica a água, né, então a gente tem um problema aí associado, né, mundialmente aí a esses recifes, né, de corais associados a esse problema da extinção. Além disso, né, então, ó, a acidificação dos oceanos é um dos grandes problemas, né, associados aos ecossistemas marinhos, mas a gente tem mais coisas, né, infelizmente, aumento da temperatura, alguns estressantes, né, mais locais aí, alguns estressantes mais globais, tá? Então, o que a gente sabe, ó, que está tendo um aumento na temperatura, né, da água oceânica, uma redução nessas funções ecossistêmicas, tá, como vocês estão vendo aqui, e a presença desses estressantes globais. Então, a gente tem um ponto, né, de cruzamento aqui, que é onde a gente imagina que é um ponto crítico aí, a partir desse determinado aumento, né, da temperatura, a gente vai ter uma perda aí dessas funções ecossistêmicas desses ambientes marinhos. Que funções que são essas? Uma é a manutenção da biodiversidade, a produtividade, a ciclagem de nutrientes e a troca de gases, né, com a atmosfera. Então, é essencial aí, é uma função essencial mantida, né, por esses ecossistemas. Além disso, né, o fornecimento aí de alimento, de material biológico, né, a recriação, o próprio turismo aí, né, através dessas áreas aí de preservação. Tá, então a gente tem levado aí a um certo desequilíbrio, né, principalmente associado a esses recifes de corais, com esses processos de acidificação da água, né, branqueamento dos corais, redução aí da quantidade, né, disponível aí desses nutrientes pra absorção, tá? Então, o que a gente sabe, isso é dado desse livro também, que as atividades humanas já impactaram de 87 a 90% desses oceanos globalmente e que a abundância de peixes marinhos já declinou em quase 40%, se a gente comparar com a década de 70. E a gente sabe que as áreas, né, de alguns ambientes associados ao ambiente marinho, como é o caso dos manguezais e aqueles berços de alga, também já declinaram, né, em mais, deixa eu ver o número aqui, em mais de dois terços aí nesses últimos anos. E um dos grandes problemas também associados ao ambiente marinho, gente, que a gente vai falar um pouquinho mais pro final dessa aula, é a poluição direta na água, né, tanto pela presença de macro quanto microplásticos, né, principalmente em função aí da decomposição, né, desse plástico que fica por muito tempo na água, além dos resíduos, né, principalmente das indústrias aí. Então, essa foto aqui mostra, né, numa pequena área aí, um pouco de água, né, a quantidade de plástico associado, né, Então, plásticos aí advindos, né, de atividades comuns aí do dia a dia no antropoceno, como que eles atingem, né, a água aí de maneira bastante impactante. E como eu falei pra vocês, esses organismos marinhos, eles estão associados, gente, em teias tróficas, né. O que que significa isso? Eles são mantidos por relações alimentares. Então, qualquer mudança que a gente tem no ambiente, como por exemplo, né, aqui a gente tem a caça, diminuindo alguns desses predadores de topo, ou, por exemplo, adição desses predadores de topo e mudança na dieta deles, porque o item que eles se alimentavam não tá mais disponível, então eles mudam a dieta. O que que acontece? A gente vai ter efeitos que vão cascatear, né, desses predadores, passando por outros predadores, passando por animais herbívoros, chegando lá nas algas, né, que mantém uma população aí, uma comunidade de organismos associados, né. Então, a gente pode levar um colapso aí dessas populações de algas por simples mudanças alimentares, tá. Isso aqui é um trabalho, pra vocês terem ideia, da década de 90, né, que começou a avaliar a relação entre as orcas, entre as lontras, os ouriços e as algas, e percebeu-se, né, que o aumento da caça e a adição de predadores, quando eles mudam a dieta, né, então as orcas aqui não ligavam muito pras lontras, porque elas tinham outros itens pra comer, mas com a caça, né, e a redução desses itens preferidos, elas mudam sua dieta pras orcas. Quando elas se alimentam das orcas e essas diminuem, a população de ouriço explode, né, então a gente tem uma explosão populacional, eles são ótimos herbívoros. O que que eles vão fazer? Eles vão se alimentar das algas, que a gente chama, né, essas florestas de kelp aqui, e com isso essas algas vão diminuir, levando a um colapso, né, pra outros organismos aí. Então as principais ameaças que a gente observa hoje, né, no ambiente aquático, são pros corais e pros anfíbios, né, eles têm os maiores declínios, então diversas espécies associadas a esses organismos por essas relações alimentares vão sofrer, então, esses impactos. Então o que a gente sabe, gente, é que algumas dessas espécies, né, por estarem ligadas aí através dessas relações alimentares, podem estar envolvidas no que a gente chama de cadeias de extinção. O que que significa isso? A extinção de uma espécie leva à extinção de outras, por quê? Porque ocorrem mudanças na dieta, mudanças nas interações, como esse caso que eu mostrei pra vocês, né, das orcas, com os ouriços, com as algas e com a presença de um predador grande, e casos de interdependência, né, isso é muito comum em espécies que são muito especializadas, como é o caso no ambiente terrestre, né, de beijar flores, polizadores de suas plantas, que quando a gente perde uma espécie, então se eu tenho o desaparecimento de uma determinada espécie de planta, e esse organismo, né, só se alimenta daquela espécie, a gente fala, né, em problemas aí associados a essa chamada co-extinção, tá? Então essas cadeias de extinção, elas também são comuns, né, nesse ambiente aquático, então como é o caso, como eu mostrei pra vocês, das orcas aí, se alimentando das lontras, que se alimentam, né, desses ouriços, que se alimentam das algas, quando a gente tem mudanças nessas interações e as algas desaparecem, o que que acontece? Os peixes acabam migrando, né, eles somem ali daqueles bancos de algas, e aí as águias que estão lá no ambiente terrestre, né, que não tinham nada a ver aqui com esse sistema, acabam mudando a sua dieta pra se alimentar de aves marinhas ao invés de peixe, por quê? Porque os peixes desapareceram. Então a gente tem mudanças, né, nessas sistemas aí, que podem levar essas cadeias de extinção, né, mudanças na dieta aí desses organismos, com impactos, né, claro aí, tanto no ambiente aquático, quanto no ambiente terrestre. E o que a gente sabe que é mais grave é a perda das espécies, que a gente chama de espécies-chave, tá? Isso vem do termo em inglês, que stone species, que significa aquelas espécies que têm um papel essencial na comunidade. Vocês podem pensar nessa ideia de um arco aqui, né, que sustenta aí uma determinada construção. A espécie-chave é essa aqui, olha, é uma espécie que é essencial, né, pra manter isso aqui íntegro, né, pra manter isso aqui funcionando. Então tem vários exemplos de espécie-chave, tá, gente, tanto no ambiente terrestre quanto aquático. Tô usando aqui o exemplo dos tubarões. Quando eles estão presentes, né, se alimentam das arraias aí, eles mantêm as arraias numa população mais baixa, e aí com isso a população desses artrópodes aqui fica mais estável. Quando eu tiro o tubarão, né, então a gente desestrutura esse ambiente aqui, a população das arraias aqui consegue explodir, aumentar em tamanho, elas vão se alimentar, né, desses organismos que estão abaixo aqui na cadeia trófica, e aí com isso a gente tem mudanças, então, nesse ambiente, tá? Então hoje a gente sabe que esses predadores aquáticos são essenciais pra manter os ecossistemas funcionando, e os serviços ecossistêmicos durante o antropoceno, então isso aqui é um trabalho bem recente também, que fez uma revisão sobre isso, e mostrou que esses predadores são as espécies-chave nos ecossistemas marinhos. O problema é que eles são exatamente quem estão sofrendo com a sobrepesca, né, com a superexploração e com a remoção aí desses organismos, tá? Então essa perda dessas espécies vai ter efeitos aí catastróficos. Então não são somente os tubarões, isso aqui é um exemplo com o codfish, que é bacalhau, né, então mostrando aqui, antes da sobrepesca, a gente tem um número grande desses organismos, mantém a população, né, daqueles peixes e outros organismos dos quais eles se alimentam sob controle, então os nutrientes estão fluindo aqui, as algas estão fotossintetizando, tá tudo funcionando direitinho. Quando a gente tem a sobrepesca, vocês estão vendo a quantidade de navios pesqueiros aqui, uma redução absurda, né, nesses organismos maiores aí, que são essas espécies chaves predadoras, com isso a população explode e a gente tem mudanças, né, no zooplâncton, no fitoplâncton aqui, e mudanças que vão cascatear até os nutrientes, tá? Então é essencial manter esses predadores aí. E igualzinho a gente viu com o ambiente terrestre, gente, a diversidade, a funcionalidade, né, desses ecossistemas, normalmente também é mantido por aqueles organismos grandes, né, espécies que têm um tamanho corporal maior, que são exatamente as que estão sob maior risco, né, de extinção. Então esse trabalho mostra exatamente isso, a contribuição das espécies para a diversidade funcional desses ecossistemas, né, então tem algumas espécies, ó, que são essas primeiras barrinhas aqui, que têm um papel desproporcional, né, em termos aí, abundância delas é necessária para manter esses ecossistemas funcionando, o problema é que elas são as mais ameaçadas. Os poluentes, como a gente viu no ecossistema Dulcícola, também tem um efeito no ecossistema aquático marinho, então a deposição, né, desses nutrientes, aumento da quantidade de nitrogênio, de fósforo, de sílica aí, vai trazer mudanças, né, na qualidade da água, muitas vezes o fluxo de O2 aqui é bloqueado, condição de iluminação alterada, né, muita matéria orgânica aí, leva a mortalidade direta, né, de alguns desses organismos, tá, mudanças na temperatura, então a gente tem uma série de consequências aí para o ambiente aquático. Um grupo de poluentes que é bastante estudado, gente, tanto no ambiente Dulcícola, mas também no ambiente marinho, é o que a gente chama de POPs, que são esses poluentes orgânicos persistentes, tá, tem grandes impactos nesses ecossistemas, por quê? Porque são compostos sintéticos, né, resistentes à degradação, altamente estáveis, ou seja, eles permanecem no ambiente durante muito tempo, tá. Então eles são tóxicos, têm uma grande capacidade para bioacumulação em organismos vivos e também biomagnificação, então vou explicar direitinho a diferença entre esses dois processos. A bioacumulação é o acúmulo desses compostos tóxicos dentro de um organismo, pelo fato deles não serem degradados, né, e serem altamente estáveis. Uma vez ingeridos, eles vão permanecer nesse organismo e a biomagnificação tem a ver com os componentes da cadeia trófica, que é o que eu tô mostrando aqui. Então a gente tem os consumidores de topos, consumidores secundários, os primários, os produtores e a água do mar. Na biomagnificação, uma vez que um desses organismos consome esse, né, permite o acúmulo desses poluentes e ele vai sendo consumido por outros organismos, significa que esse poluente vai passando, né, para os diversos níveis dessas cadeias tróficas até acumular, né, muito lá nesses predadores de topo, tá? Então a biomagnificação entre os diferentes níveis da cadeia alimentar. Isso começou a ser estudado com o DDT, né, que é um inseticida aí de amplo espectro, que começou a ser percebido lá nas aves marinhas, né, mas por conta dessas ingestões aí, e muitas vezes o DDT atinge, né, como caminho final aí esses corpos d'água. E aqui só para mostrar para vocês, então, de maneira mais didática, a diferença, né, entre bioacumulação e biomagnificação. Você sabe o que é a bioacumulação? A bioacumulação acontece quando o organismo absorve determinado composto, seja do meio biótico ou aviótico. Como essa absorção está em uma taxa maior do que o organismo consegue determinar, as substâncias acumulam em seu corpo, geralmente no tecido liposo ou tecido ósseo, podendo ou não exceder a... Você sabe o que é a bioacumulação? A bioacumulação acontece quando o organismo absorve determinado composto, seja do meio biótico ou aviótico. Como essa absorção está em uma taxa maior do que o organismo consegue determinar, as substâncias acumulam em seu corpo, geralmente no tecido liposo ou tecido ósseo, podendo ou não exceder a concentração da fonte. Essas substâncias são conhecidas como PBTs, ou seja, persistentes, bioacumulativas e tóxicas. Dentre elas estão os polentes orgânicos persistentes e os metais pesados. Muitos provêm da atividade humana, como os organoflorados e organofosforados, utilizados como inseticidas, herbicidas e fungicidas. Diversos organismos podem absorver essa substância diretamente no ambiente, seja pela água, pela alimentação ou até mesmo pelo ar. Quando são predados, as substâncias passam para seu consumidor, que acaba concentrando ainda mais a substância. Essa crescente concentração ao longo dos níveis tróticos da pele militar chama-se biomagnificação. Para a substância poder ser biomagnificada, ela precisa ter uma meia-vida longa. Se um poluente tem meia-vida curta, ele será degradado antes de se tornar perigoso. Ser lipossolúvel. Se o poluente é solúvel em água, ele será excretado pelo organismo. Ser móvel. Caso contrário, ela ficará retida e é improvável que seja absorvido para o organismo. Ou seja, o fato de um organismo comer outro já contaminado faz que, ao longo de sua vida, acumule ainda mais dessas substâncias. Assim, a cada nível trótico, a substância aparece em maior concentração do que no nível anterior. Então, continuando, gente, esses POPs, ou poluentes orgânicos permanentes, como mostrou lá no vídeo, só alguns exemplos associados aos pesticidas, DDT, e alguns resíduos da indústria, acabam se acumulando. Eles têm uma grande capacidade de transporte a longas distâncias, evapora e condensam sucessivamente, são mobilizados dos trópicos em direção aos polos por conta das correntes e temperatura da água. Isso explica porque muitas vezes a gente vai encontrar em locais onde eles nunca foram utilizados, como é o caso das ilhas oceânicas da Antártica. Essa alta mobilidade faz com que muitas vezes eles atinjam os rios e vão chegar lá no mar e por conta de precipitação, evaporação e essas alterações na atmosfera marinha acabam sendo absorvidos, muitas vezes depositados nos sedimentos, com impactos diretos nessa fauna marinha. então é um dos poluentes que tem sido bastante avaliado para o ambiente marinho e tem algumas propostas para banir algumas dessas substâncias devido a esse impacto que a gente vai observar tanto na fauna quanto nessas comunidades de algas. Então como foi falado lá no vídeo, eles persistem no meio ambiente, tem uma meia vida longa, move rapidamente na água e no ar, eles não são lipossolúveis, ou seja, eles se acumulam na gordura do corpo, no sangue e outros fluidos, são muito tóxicos mesmo se eles não tiverem entrado em contato com outros grupos químicos e estão diretamente ligados a disfunções hormonais, imunológicas, neurológicas e reprodutivas. Então de onde que eles vêm? Principalmente da produção do PVC, embalagens de alimentos, brinquedos, produção do papel, que a indústria usa o cloro para fazer o branqueamento e esses produtos agrícolas, principalmente herbicidas, inseticidas e fundicidas. Então hoje a gente já tem 22 substâncias banidas ou restritas pela Convenção de Estocolmo, vários deles são pesticidas, como é o caso do DDT, produtos industriais, da siderurgia e da produção de madeira. Então tem um impacto bastante grave nesses ambientes aquáticos. Principalmente, como eu falei, através da bioacumulação, por eles não serem degradados, então à medida que passa o tempo, vocês estão vendo um acúmulo nesses organismos e também da biomagnificação, que é essa transferência através dos diversos níveis dessas cadeias tróficas. Então para finalizar, eu queria falar um pouquinho só como que a gente pode reduzir o impacto humano nesse ambiente aquático, principalmente em termos desse acúmulo de plástico. Uma das formas é acessar a vulnerabilidade das espécies às mudanças climáticas globais, então isso aqui é uma revisão que fez isso bastante bem também em escalas locais, regionais, continentais e globais para diversos grupos, incluindo grupos aquáticos, como é o caso dos peixes, dos anfíbios, algumas aves aquáticas. Então a gente precisa saber quais espécies estão mais vulneráveis e o que a gente pode fazer para mudar. Então um pouquinho do que eu vejo que já houve uma mudança de pensamento nesses últimos anos, principalmente 2015 para cá, é a mudança daquela ideia dos 3Rs para os 5Rs. Então não basta reduzir, reutilizar e reciclar, mas principalmente o recusar aqui, ou repensar as nossas atitudes. Isso tem efeitos que são mensuráveis nesses ambientes aquáticos. Então, por exemplo, a redução do uso de plástico, de talher, plástico descartável, de canudinho, isso tem um impacto direto, principalmente nesses ecossistemas marinhos. Então a gente tem visto nos últimos anos e virou lei, Rio de Janeiro, por exemplo, é um exemplo, em que a gente dispensa o uso dos canudos, não faz sentido. A gente usa aqui 4 minutos e a natureza leva mais de mil anos para decompor o plástico. E a gente sabe que se a gente não frear essa deposição de plástico nos oceanos, a gente, a expectativa é que em 2050 a gente tenha em termos de biomassa mais plástico que a biomassa de peixes nesses oceanos. Então o recusar e o repensar eu acho que são características importantes. Todo ano a gente tem milhões de toneladas de lixo chegando no mar. Então 8 milhões de toneladas entrando nos oceanos o tempo todo, isso é igual a esvaziar um caminhão de lixo no mar a cada minuto, a maior parte é plástico, principalmente aqueles descartáveis de uso único e isso afeta diretamente essa fauna e tanto os peixes, tartarugas quanto essas aves marinhas. Então a gente tem visto, isso aqui são cenas comuns do antropoceno, a quantidade de lixo acumulada nesses ambientes, essas mudanças climáticas globais, alteração de hábitos das espécies levando a essas extinções locais e globais. Então igual a gente fez para o ambiente aquático do ciclo, até quando que a gente vai ver esse tipo de cena onde a gente tem descarga direta de esgoto nesses rios atingindo o ambiente marinho, até quando que a gente vai ver cenas como essas onde a gente tem a contaminação direta dessa fauna, dessa flora associada a esses ambientes com impactos nas funções que esses ecossistemas desempenham e o acúmulo de plástico. Então acho que isso aqui é uma cena bastante chocante, bastante triste onde o estômago de diversas dessas aves marinhas é isso. Então é uma quantidade absurda de plástico que é confundido com o alimento. Então a gente sabe que é importante entender esse ciclo da água, a resiliência, a resistência da água no antropoceno. Então a gente tem esse suprimento de água importantíssimo para a sociedade, para o consumo. a gente tem alterado esses ciclos atmosféricos da evaporação, tem alterado a qualidade da água do mar. Então é claro que a gente vai ter problemas nesses serviços ecossistêmicos, nesses bens ecossistêmicos que esses ambientes nos fornecem. Então a gente precisa pensar isso com bastante carinho, porque afinal no antropoceno a gente sabe que é a era do homem, mas como eu falei para vocês, é a ciência que vai permitir que a gente responda esses desafios do futuro por meio da sustentabilidade. Então a gente tem uma série de objetivos aqui desde 2015 para o desenvolvimento sustentável, então estão listados, vocês viram desde o início dessa disciplina esses 17 objetivos e eles trazem bem-estar para a gente mesmo. Eu estou passando para vocês o componente ambiental desse desenvolvimento sustentável, mas a gente sabe a importância que isso tem para a sociedade. Então que a gente possa pensar maneiras, obviamente, de alcançar esses objetivos do desenvolvimento sustentável através da conservação.